E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Hoje nós vamos participar do evento aí dos invasores, mas essa vez nós vamos fazendo a raça tá galera Não vai ter essa parada de eu comprar, gastar ouro, beleza? Então a gente vai usar essa parada aí ó, beleza? Casa mata, a gente tem que limpar a casa mata Tem que negociar 3 caixotes com os vendedores, beleza? Aqui 25 caixotes em lugares perigosos, eu vou tá invadindo a floresta nível 3 tá galera? Pra gente ver se lá é perigoso mesmo, beleza? Pegar aqueles caixotes lá pra contar né, vamos ver aqui ó, fazer 5 machadinhas E essa parada aqui também de repente a gente conta com a sorte de ter lá tá galera? Então vamos invadir com tudo lá e vamos ver se a gente tá com sorte aqui, beleza galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, essas paradinhas aqui eu vou pegar e vou jogar fora né cara? Essa parada que tá aqui, vamos botar um dirigir aqui, vamos que vamos Galera, conto muito com o apoio de vocês aí, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se você não é inscrito também, deixa o like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho, beleza? Aí já dá até pra poder depois ir no evento aqui do vendedor tá galera? Beleza? Então vamos colocar aqui um correio aqui rapidão aqui tá galera? E vamos lá, galera eu gostaria muito de pedir pra vocês aí o apoio de vocês tá galera? Tô trazendo séries novas aí, porque o last day nós estamos com pouco conteúdos tá? Então vocês tem que apoiar aí galera, quem tá fechadão com o tubarão aí coloca aí hashtag fechadão Beleza? Eu vou saber que vocês porra, tô assistindo todos os vídeos aí do canal, beleza? Então vamos lá, dá essa moral aí tá galera? E eu tô pensando em voltar com Clash Royale no canal Deixa aí no comentário o que vocês acham de eu trazer Clash Royale no canal junto com o last day, beleza? Transformar esse canal aqui em games tá? Conta aí com o apoio de vocês Mas pra isso eu preciso saber se vocês estão de acordo ou não tá galera? Então vamos lá Fazer aquela famosa volta olímpica aqui né? No mapa ó Ele já veio pra cuspir na gente aqui, já saímos aqui, beleza? Vamos sair aqui, beleza? Arranca o cucurucu dele aí, arrancamos o cucurucu dele aí Depois a gente pega e vai dar aquela farmada insana né galera? Pega aí a frutinha e tem que ficar atento aqui quando a gente pega Caraca, saí do mapa! É, tubarão tá doidão Tem que tomar cuidado quando a gente pega essas frutinhas que sempre vem um palhaço daquele cuspir na gente, tá galera? Então vamos lá, vamos entrar aqui de novo aqui Caraca, tubarão tá doidão, cara, tava falando com vocês aí E fui direto ali no... Pra sair do mapa cara, não tava olhando aqui Eu fui olhar a parada do gravador aqui da voz né, do microfone Aí me distraí, beleza? Mas vamos lá, vamos lá essa enrolação Beleza aí, já voltamos pra moto de novo, cara A gente podia sair da onde a gente parou lá né galera? Então vamos ter que fazer a volta olímpica de novo Tô sentindo que o jogo tá dando a travadinha, tá galera? Aí eu não sei se é do jogo aqui ou se é problema aqui no meu telefone aqui Eu de repente tinha que ter dado uma reiniciada nele que ele tá ligado há bastante tempo Ele fica ligado direto, cara, meu telefone tá 24 horas ligado Então vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo Tá vindo cuspir na gente aí, vai pegar, não tem jeito Caraca, rapaz, que porcaria é essa, moleque? Que isso rapaz? Que covardia é essa, malandro? Que isso? A vacalhar agora hein galera? Ah, vacalhar o tubarão agora, que isso, moleque? Rapaz, vocês viram isso? Não vai ter nem mais... Volta olímpica galera, não vai ter nem mais volta olímpica Caraca, moleque, massacrar o tubarão, não tem jeito Tá vindo o que aqui? Um grandão? Cara, como é que esse grandão sentiu o cheiro da gente de longe, cara? Impressionante aí galera, impressionante, beleza, show Vamos lá, vamos lá, sapeca ele aí Arrancamos o cucurucu dele aí, beleza, show Ah, vem, vem neném, vem Se vier na mão assim, vai se lascar, mano Vai se lascar, beleza? Ih rapaz, caraca, ó Veio o boot aqui galera, vamos pegar logo esse boot aqui Deixar na automática aqui galera, quando tiver acabando ali A gente já, já sapeca ele Tá vindo muito boot, cara Esse que eu tô reparando aqui, tá vindo muito boot Nas últimas investidas do tubarão galera Nas últimas investidas do tubarão, tá vindo muito boot aí Uh, 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 uh Facão delícia, mano Que facão delicioso esse aqui, esse pano aqui A gente precisa, tá galera? Vou colocar essas paradas pra lá Vou colocar essas paradas pra lá, que eu não quero essas paradas não O chapéuzinho aqui É, vamos assim, do jeito que a gente tá galera Vamos do jeito que a gente tá aqui Rapaz, que facão top galera Cara, tá vindo tudo junto, cara A sensibilidade depois do cheiro aí Acho que tá vindo Mais próxima, só na porrada, só na cara Boa, só na cara, cadê o facão Vamos usar esse facão aqui, beleza, show Rapaz, tá bonito hein galera Cadê o caixote, vamos abrir o primeiro caixote aqui ó E vamos ver galera, vamos ver se É a pilantra É a pilantra Toma aí ó, toma Caraca, malandro Essa invasão tá perigosa hein Na moral, essa invasão tá perigosa Porra, comida aqui ó Beleza As outras paradas eu não vou pegar agora não Ih, mas mais boot aqui, cara Daqui a pouco vai um boot armado aqui nessa parada aqui E a gente se lasca Só tá faltando acontecer isso Vamos lá 90, beleza, vamos ver o que ele tem pra gente aí ó galera Tem o kit médico aqui Show de bola Tem essa pedra aqui Tem a água né galera Vamos lá, vamos lá, vamos de boa Assim tá maneiro Kit médico é kit médico né galera Vamos pegar essa frutinha aqui ó Essa frutinha aqui já fica full Pronto Vamos ficar full aqui O primeiro caixote tá aberto né galera Vamos ver esse segundo caixote aqui Vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui nesse segundo caixote aqui Opa Já tá vindo aí ó galera Já tava vindo aqui ó Tentei sair mas não deu Beleza Arrancamos o cucurucu dele aí Deu pra dar água aqui Água tem de montão né galera Beleza, vamos lá, vamos lá Ah, pensei que era Já pensei que era um zumbi ali galera Pegou o lobo mau aqui Show Caraca malandro Que porra é essa cara Olha isso Como tá difícil esse jogo cara Que isso cara Vamos dar a volta aqui no carro aqui ó Pega ele Show Já arranco o cucurucu aqui do Ah, dei mole aqui hein galera Dei mole Deixei na automática aqui Esqueci que ele ia pular né Acho que tá maneiro, vamos lá Cara, na moral Tá difícil essa parada Aqui vem mais aqui ó galera Que isso moleque Que jogo Caraca galera Tá sinistro galera Tá sinistro mesmo aqui ó Rapaz Que jogo Ah moleque Tá difícil demais aqui cara Vamos lá, vamos lá Vamos abrir esse outro baúzinho aqui Cara, aí na moral Tá complicado Alguém deixa no comentário como é que tá a invasão aí pra vocês Porque pra mim aqui tá osso cara Pra mim aqui tá carne de pescoço Vamos lá Vamos pegar Já peguei três baús né A gente tava abrindo esse daqui Na verdade nós pegamos Nós abrimos aquele ali Vamos ver Aqui O do baú abrimos Já abrimos três né Vamos lá Vamos lá A intenção aqui é abrir o baú Tá Nem limpar a floresta toda aqui Beleza Que eu quero Já arranca ele ali Pega essa frutinha aí Vamos lá Eu quero ver se Acho que já limpamos tudo hein galera Acho que já limpamos tudo aqui Todos os zumbis Já vi tudo de uma vez pra cima do tubarão Vamos fazer o seguinte Vamos fazer aquele famoso x lá Que a gente tá acostumado a fazer né galera Vamos ver se a gente consegue verificar tudo né Já abrimos quatro caixotes Isso que é importante tá Vamos lá Aqui tem um caixote aberto já Beleza Show de bola Aqui tem esses viados todinho aí ó Dá pra pegar muita coisa que esses puta aí Mas não vou pegar não tá galera Vamos até lá embaixo lá Beleza Caraca o papo Parece que tá de maior cara Chegamos na nossa moto ali Beleza Vamos até lá em cima Depois a gente pega e vem descendo ali E a gente vai lá pra nossa base Pra ver se Vale de alguma coisa Tá galera Galera deixa no comentário aí Quem tá achando C4 aqui na Na floresta Ou na pedreira No nível 3 Porque teve atualização né cara Tirou a C4 do bunker Aqui o filho tirou a C4 do bunker Não sei se de repente Tá tirando A C4 daqui também Vamos pegar logo esse zumbi aqui cara Vamos lá De repente tirou a C4 aqui Da gente aqui tá Eu tô cheio de C4 em casa Cara Aqui nós já abrimos aqui ó Pega aí Vai Antigamente pegava E o jogo Automaticamente Ó Olha lá Você pegava e saia Agora tu tem que pegar e voltar né cara Complicou agora um pouquinho mais Beleza Então vamos lá Vamos lá 91 Tem mais um zumbizinho ali Um gordão né Vamos sapecar esse gordão aqui Que a gente gosta de arrancar sangue dele Malandro E arrancar o cucurucu dele Beleza Agora você vai perder Vai perder a cabeça Toma Hehehehe Show de bola Show de bola Cadê Não tem nada aqui hein galera Não tem nada aqui Vamos fazer o seguinte galera Nós estamos com a nossa moto aqui Vamos lá pra aquela caixa de ajuda Vamos dar uma farmadinha logo na caixa de ajuda Depois a gente vai pegar e vai voltar pra cá Dá pra ver se os caixotes tá valendo tá Nós abrimos 4 caixotes E nós vamos abrir a caixa de ajuda Vamos ver hein galera Vamos ver Vamos fechar aqui ó Cadê a caixa de ajuda Tá aqui ó E vamos lá Vamos colocar um correio aqui rapidão Beleza Show de bola galera Show de bola Deixa o like de vocês aí beleza Hashtag fechadão Que eu vou saber que vocês querem que Eu trago outros jogos no canal também Tá galera Vamos lá Vamos lá Só que demora um pouquinho né Pra abrir aqui né Isso que é o grande problema né Essa leitura aqui demora demais A gente tá fedendo aqui né A gente vai atrair todos os zumbis Que tem de direito aqui né Que estão protegendo a caixa né Beleza Show Vamos ver se a gente arranca antes deles cuspirs Hehehe moleque Arrancamos antes deles cuspir Vamos pegar aqui Tá maneiro Vamos Ficamos full Até fruta demais eu comi ali né galera E veio logo os dois ali juntos de uma vez né galera Tapeca ele aí Beleza Show E vamos abrir aqui cara Vamos abrir aqui Aí agora a gente vai ver Se conta também essa caixa aí de ajuda né Naquela parada lá dos Invasores Beleza Opa Tem motor e tudo galera Veio até motor Cara Veio até motor Que lindo Motor Cartãozinho Beleza Essa tinta aí eu vou deixar Cara Uma tinta preta Não Tinta a gente joga pra lá A gente deixa as outras paradas Tá galera Ih compadre Mete o pé Mete o pé Que eu não quero saber de De gastar minha espada contigo não parceiro Hehehe Vambora agora lá pra nossa caxanga lá E a gente vai ver se Se a parada funciona ou não né galera Vamos ver ali Vamos ver se Cadê a nossa caxanga Nossa caxanga tá aqui Vamos meter um dirigir pra lá né galera Vamos ver se O que eu fiz Conta ali pra aquele evento do Evento dos invasores né galera Vamos ver Vamos botar uma entrada aqui Eu acredito que sim cara Senão vai ter que ser só no bunker No saguão Aquele Parada da reputação né Acredito eu que vai ter que ser assim Pra poder Computar lá Mas 25 25 cara 25 é carne de pescoço mesmo hein Vamos lá Vamos lá Beleza Vamos ver aí Vamos ver aí Como é que funciona aí Galera Ó Aqui Nós já pegamos 3 ó E a amizade marota Desafio você abrir 25 caixotes em lugares perigosos Agora eu quero saber Por que eu só tenho 3 Se eu abrir 4 né galera Tem isso também né Eu abri 4 lá Agora eu tô na dúvida Beleza Deixa aí no comentário O que vocês acharam do vídeo aí Quem já completou essa missão aqui Na raça Sem comprar Beleza Tamo junto aí galera Um abração Fui